E aí galera, meu nome é Victoria, e o meu é André, e nós estamos offline. Buenos, 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 buenos dias, muchachos, mermanos, do canal offline, aqui em inglês, espanhol e português, né? Olha aí, Victoria, bicho brabo, está na boleia. Para quem perguntou, porque eu não estava dirigindo mais, gente, eu fui para o Brasil, e o André pegou o gosto de dirigir de dia. Aí ele não queria mais me deixar dirigir. Não é, que é bom que a Victoria, ela consegue resolver as outras coisas que a gente tinha que resolver, negócio de táxi e tal. E daí é bom, né, que ela podia ficar resolvendo, não precisava ficar dirigindo. Aí eu dirigi, mas hoje ela me pegou, hoje eu falei, não, eu vou dirigir. Eu falei, ok, ok, né? Se você insiste, né, minha jovem? Mas é isso aí, vamos abastecer aqui, estamos em North Carolina, em uma cidade chamada Kenley. E olha a plataforma aí do trator, ó, Casey Ferguson. Nem é Casey Ferguson, mas ó, é da Casey. Tá aí, meus amigos, estamos aqui pertinho de onde a gente sempre foi parado pela polícia. Hoje é a grande incógnita do vídeo, se nós vamos ser parado ou não. Coração chega a ficar como? Grilado. Quem aí é fã de chocolate? Olha só o caminhão da Hershey's, galera. Olha o volvão. Nossa, olha essa cena. Cê tá gris, bonitinho demais. Olha aí. Dória que eu tô dando um 360. Não proposital, mas acabou ficando proposital. Olha aí. Tá em volta do caminhão, né? Dória, já ficou braba, já ficou braba. Ai. Olha aí, galera, caminhãozada tudo reunida. Ô, nós estávamos preocupados, né, com o país e tal. Falando, meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Cadê os caminhões desse país? Tá tudo aqui na 95, galera. Pra quem não sabe, Brunão, faz favor, coloca aí pra nós aonde é a rota 95. É a que liga Flórida até Nova York. Diz que ela vai até no Canadá, né? Não sei se é verdade. É verdade. É isso aí, meus amigos. Saindo bem no sapatete aqui. Victoria, no comando. Aqui, galera, tem aqueles caminhões bonitos lá, aqueles postos cheios dos caminhões dentro. E olha aí, ó, a caminhãozada aí do Monster Team aí, ó. Daquelas caminhonetes gigantes que ficam pulando na terra. Tá tudo aí. Aqui, se você quer ver caminhão bonito, você para aqui nesses postos aqui, galera. Que aqui os caras têm o capricho, o dom na customização. Pega essa cena, meus amigos. Será que o frete tá pagando bem ou não? Meu Deus do céu, cara. Olha o tamanho do volvão. Olha o cara dando um L ali, ó. Você tá maluco. Aí tem que ter força nos eixos, hein, pra aguentar um bagulho disso aí. Credo. O chãozão vai abacê. Galera, antes de eu mostrar isso daqui, ó. Estamos aqui na Georgia. Estamos perto aqui do porto de Brucewick. Nossa carguinha aí tá safe and sound, né? Sã e salva. Nós estamos aí, ó, caminhãozada cortando a alta aí. E olha aí, ó só. O AirVizão puxando um outro trailer. Olha a longura disso daqui. Dá, eu acho que dá, dá mais longo que nós, galera. Isso aqui não precisa carteira de caminhão. Ó as ideias. O povo aqui pra dirigir isso aqui precisa de carteira de caminhão. Agora pra dirigir isso daqui, ó. Não precisa. Vai entender essas leis dos Estados Unidos. Eu vou mostrar aquele canhão de guerra pra vitória. Ó meus amigos, eu vim filmar de perto porque o bagulho é grande, hein, parceiro. Meu Deus do céu. Será que os Michelin aí, ó, é caro ou não? Cara, olha o tamanho disso, bicho. Esses trator aqui é aqueles que vai nas mineradoras, né, galera? Olha aí. Não cabe nem na câmera. Olha só, cara. Tô impressionado. Nunca vi um desse de perto. Olha só, que lindão, volvão. Cê tá doido. Imagina o preço de um negócio desse, né, galera? Você já deixa 100 dólares. É muito dinheiro. Isso aí, ó. Tomou offline, hein. Meus amigos offliners, estamos aqui num posto... Qual que é o nome da cidade aqui? Porto São Lúcio. Porto São Lúcio. E olha só o caminhãozão cabuloso. Esse seguidor vive falando pra nós ter um desse, né? Gente, com o dinheiro de um desse aí eu nunca mais trabalhava. Não, e olha, tem uma senhorinha lá dentro, lá, ó. Olha o tamanho disso aqui, galera. Cê tá maluco. É, lá do México, ó. Lá do México. E a tiazinha tá lá dentro, ó. Pega. Tô esperando o senhorzito. Eles colocaram até o nome deles ali, ó. É, ó. Tem até... É, ninguém. Pega. Ó a vida do caminhoneiro. Fomendo um subwaysão. Agora são 10 horas da noite, é o que tem? Tem um ala também, mas eu comi um ala ontem já. Então pegamos um sambichinho aqui. É, a Vitória a gente tá... É a Vitória delas mordidas nesse aqui também. E é isso, meus amigos. Enquanto nós não tem a cozinha no caminhão, é o que temos para hoje. Galera, ó. Toda vez que eu paro, eu venho checar a carga aqui. E, ó. Essas lâmpadas aqui, ó. Pra que que eu instalei elas? Eu instalei elas porque qualquer coisa que acontece com os pneus, ou com as rodas, ou com os rolamentos, eu consigo enxergar. Porque se fica naquela escuridão total, eu não consigo decifrar o que que tá acontecendo. Né? Geralmente, se acontece alguma coisa, esfumaceia e tal. Beleza, meus amigos? Bem explicado aí pra vocês por que que eu instalei essa lâmpada. Que eu vi que a galera perguntou aí, né? Qual que é a funcionalidade. Então essa é a funcionalidade. Ó, a gente tá aqui na Flórida. Vou aproveitar que a gente tá aqui. E eu vou mostrar um pouco pra vocês do meu conjunto. Muita gente já conhece. Mas enquanto a gente tá na fila do banho, a Vitória tá organizando as coisas lá. Eu vou mostrar um pouco aqui pra vocês, beleza? Ó, eu uso rampa de 10 pé. Ela é rampa de alumínio. É bem mais leve que as de ferro. Mas mesmo assim, galera, é pesada essas rampas. Não é muito leve. O bom dela é que eu consigo carregar carro bem baixo. Bem baixo mesmo. E ainda assim, às vezes, eu preciso usar madeira. Beleza, meus amigos? Ó, carrego dois pneus reserva aí, ó. Eu deixo mais ou menos amarrado ali. Eu tenho a caixa aqui que eu guardo algumas coisas aqui. Olha aí. Tá meio bagunçada. Mas eu guardo umas ferramentas, negoçada aí. Beleza, meus amigos? Aqui atrás, mesmo esquema, tá meio bagunçado, galera. Mas, ó, a quinta roda que eu uso é a quinta roda da Ford original. Quando eu ordenei a caminheta, ela já veio. Ali eu carrego algumas ferramentas de fácil acesso. Tem o galão de trocar óleo. Dentro dessas caixas, eu guardo algumas ferramentas, algumas roupas e o nosso gerador. Beleza, ó. Tem algumas madeiras aqui, ó, galera. Essas madeiras ajudam muito, muito, muito na hora do carregamento. Olha aí. Aí, se eu quiser aqui, ó. Aqui eu aperto esse botão, galera. Olha aqui. E eu tenho as luzes, ó, lá em cima e aqui. Aí ela apaga, ó. Top. Temos o nosso guincho bruto. Ó, nosso guinchão. Esse já trabalhou aí, meus amigos. Pensa num guincho que trabalhou. Já se pagou, coitado. Olha aí. Ó, nossa caminheta é dule. É, galera, eu tô mostrando pra galera que é nova. Muita gente já sabe. Mas olha aí. Duplo rodado. Roda de alumínio. Esses mudflap aqui fui eu que instalei. Ah, o que mais? Já vou mostrar a frente lá. Vou mostrar o motor. Mostrar mais a minha carguinha aí, ó. Essa van aí o cara pagou 4 mil dólares, galera. 4 mil dólares. Eu vi lá no recibo dele. Já pensou, meus amigos? 4 contos você comprar uma van dessa. O motor, a transmissão tá aí, o motor tá aqui. Vai ter que fazer umas arrumadas, mas... Pô, é barato demais, né? Olha aí, ó. O motor tá aí. Vai ter que dar um talento aí nas barras de direção e tal. Mas lá dentro tem tudo os bancos. Tem tudo certinho. A dojona, a dojona, a dojona puxava carro aí também. Olha aí, ó. Pega os tanques aí, ó. De combustível. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Ó. Esse retrovisor aqui, galera. Muitas pessoas também já vi perguntando, né? Como que faz pra enxergar lá. Esse retrovisor, ele abre e fecha, galera. Então ele vai pra dentro e vai pra fora. Até eu consigo ajustar lá dentro. Beleza? Olha aí, ó. Os ledzão. Tá uma bagunça, mas... Esse aí é o canto do rolê. É isso? Quanta gente no banho? Muita? Aqui na Florida, nesse calorzão agora. E ó, que nem tá tão quente, né? É, tá de boa o clima. 60. E quanto que eu não tô enxergando? Tá, 66. Estamos em um clima bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Mas tem seis pessoas na frente. A hora que a gente chegou tinha oito. Oito. Credo. Mas tá aí, meus amigos. Os amigos como caminhoneiros aí, ó. Foram fazer umas comprinhas. E deixaram o caminhão aí na bomba. E eu tô nem aí. Ó, tá tudo bagunçado, galera. Não liga. Mas é aqui onde a gente dorme. Aqui é o ninho do amor. Tchau. Ó, outra coisa esclarecendo também. Por que que fica esses negócios brancos aqui, ó, meus amigos? Ó, vocês tão vendo? Isso aqui é do Arla. É do DF, ó. Tem que lavar aqui e dar um talento. Isso aqui, ó. DF. Ó. Esse aqui é o Arla e Arla 32 no Brasil. O bagulho pra purificar, né, o diesel e não ter tanta emissão. Aqui é o diesel. E é isso, meus amigos. É muita informação aqui, entendeu? Ó, aqui na frente a gente tem roda de alumínio também. Pneusada e tudo Michelin. Esses pneus tão bons ainda. Vou ter que jogar, fazer um jogo de pneus. Jogar eles lá pra trás. Que os de trás já tão bem. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ai, ai. Ó o bruto. Vitelo. Aqui, galera, sempre fico de olho. Sempre fico de olho nas mangueiras. Fico de olho aqui, ó. Nos reservatórios, nas baterias. Ver se tá tudo certo. Sempre dá aquela olhada, aquele talento. Quando o motor tá frio, sempre checa o óleo. Beleza, meu amigo? Tem que ficar de olho porque, né? Às vezes é prevenir alguma coisa que aconteça aí na estrada. Não tá livre porque você não tá o tempo inteiro olhando. Mas, tem que sempre ficar de olho. Beleza, meu jovem? Aqui é a entrada do filtro de ar. Escreve no canal aí do nenenzito aí. Tu sabe, me renta e toma aí. Então é isso, meus amigos. Essa aí é um tour rápido aí pela chumbada, quem é nova. Ela é uma caminhonete F350 2022. Ford, né? Óbvio. E é isso aí. Caminhonete top. Sou apaixonado nela. Bonita essa cor aí. A gente que escolheu. E o trailerzão nosso. Trailerzão Dooley também. Duplo rodado. 10 mil pounds cada eixo. Então eu posso carregar aí 20 mil pounds aí. Supostamente pelos eixos. Beleza? E é isso. Aqui fica a placa e os LEDs aqui atrás. Ó, três LEDs ali no meio. E dois aqui nas laterais. As straps também. Tudo no jeito. Tudo presa. Bonitinho. Sempre tem que estar checando. Ó, essa aqui tá quase caindo pra fora aqui, ó. Quase, quase, quase. Mas ainda tá ali, presa. Então é isso, meus jovens. Vamos esperar. E partir o banho. Eu vou mostrar o banheiro pra vocês lá. Que a gente vai tomar banho. Pessoal, só antes de ir lá tomar banho. Eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês como é que é o tranco. A quinta roda, né? Que é o trailer aqui. Toda vez que eu vou desengatar, eu tenho que tirar esse pino aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ele tá bem preso, ó. Esse pino sempre tem que estar aqui dentro, galera. Que é isso que trava a quinta roda. Né? Pra não abrir aqui. Porque daí você abre ali o garfo, né? Abre ali a boquinha pra sair o negócio. Beleza? Então, ó. Sempre tem que ter certeza que esse negócio tá ali depois que se engata. Ó. Aqui, ó. Eu uso um pouco de graça também. Mas eu uso aqueles discos de nylon ali, ó. Um disco de nylon. Que funciona como... Tem a funcionalidade como graça. Aqui é o cabo. Ó. O cabo onde é engatado aqui na tomada da caminhonete, né? Onde passa a eletricidade lá pro trailer. E esse aqui, ó, galera. Que que é esse fiozinho aqui, ó? Esse fiozinho é o freio de emergência. Que Deus do livro trailer caia fora, né? Isso aqui, ó. Ele vai puxar e vai tirar fora aquilo lá. Que automaticamente vai travar todos os freios do trailer, galera. Entendeu? Então, tipo assim, isso é uma das coisas que os policiais sempre checam. É esse breakaway aqui. Que ele sempre tem que tá fixado na caminhonete. Não pode tá fixado na quinta roda. E sempre tem que tá funcionando. Senão é fumo, galera. Fumo, fumo, fumo. Beleza? Então, atualizado aí pra vocês. Pra quem não sabe. Não sabia aí da... Né? Sobre a chumbada. Sobre o nosso trailer. Aqui, ó. Também tem as extensões. Quando eu vou carregar as três carros, né? Ou quatro carros pequenos. Eu abro essas extensões aqui. Elas ficam nesse sentido aqui, ó, galera. Muita gente já viu nos vídeos aí, né? Agora, como não precisa, eu deixo elas fechadas, né? Mas é esse o parangolé. Beleza? Amanhã vamos entregar a dojona. E a vó. Vai ser a vó primeiro. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa pra completar a carga até Orlando. E aí eu vou mostrar mais pra vocês amanhã a entrega da vó. E a dojona aí por dentro. Beleza, meus jovens? Bonito demais! E estamos aqui. Ó, o banheirão já tá tudo sujo, galera. Porque o banho já foi tomado. Ô, banheirão. Hoje eu tive que pagar o banho que deu um bug lá no sistema lá. Mas o que você achou? Dá pra 18 dólares no banho. 18 conto, mas valeu a pena, né? Valeu. Ó, banheirão pra quem não conhece. Esse daqui é do Pilot, galera. Ó, ventilador, dois chuveiros. Dá pra tomar banho em dois, em dois se quiser. Olha aqui. Um aqui e outro aqui. Só no love. No caso aí eu vou ficar com pão. Acabei com o seu espaço. É, desse jeito que a gente já é colado demais. Mas é isso, galera. Vamos lá que nós temos uma hora e meia ainda de chão. Aqui você sai do seu lixo aberto. O rapaz vem e já vem me empando. Obrigado, meu irmão. E agora... Ela é limpa? É isso aí. Ela é programa no computadorzinho e ele vem colocando a senha ali, ó, galera. Beleu-se. Banhozete tomado. Aqui, ó, a hora que você sai do banho, ó, se você quer estar esperando o banho, tem a televisãozinha lá. Ó, eles deixam as bancadinhas aqui, ó, de boa. Você pode curtir. Pode ir jogando uma loteria. Temos um caçinho. Temos um caçinho. Não, temos uma barbearia. Temos uma barbearia, que o nome é Perfect Cut. By Billy. By quem? By Billy. Billy. Ó, tem aqui os H&M pra sacar dinheiro, pra imprimir os documentos pra ir pegar os carros no porto, né? É isso aí, galera. E aqui os acessórios já do posto. Beleza? Posto Flying J. E o spotzinho do sono que tá tendo é aqui no mall. Galera, mall, quando a gente fala mall pra vocês, é estacionamento, é um shopping, né? Meio que aqui tem meio que um estacionamento grande, daí tem os barracão com as lojas, né? Que a gente chama de mall. É, eu sempre procuro dormir nesses lugares que é mais apaziguado, não tem caminhão, não tem barulho, nem nada. Às vezes dá ruim, porque às vezes tem segurança, mas a maioria das vezes onde a gente dorme, que eu já conheço os lugares, não tem nada. Ó, ali tem o Awa, que é um posto de best, 24 horas, melhor posto dos Estados Unidos. A gente já vai acordar amanhã, já toma café ali e já sai viajar. A gente tá dormindo a uma hora do delivery, uma hora e dez por aí, amanhã vai dar uma hora e meia aí, por causa do trânsito chegando ali em Miami, mas tá tudo bem, a gente acorda um pouco mais cedo, mas dorme em paz aqui, tranquilo. Eu já tô bem cansado também. Aqui é uma loja de material de construção, ó, bem quietinho, bem quietinho, só tem nós aqui. Beleza? Então, até amanhã cedo e a gente volta conversar com vocês. A sorte do dia é o quê, baby? Galera, os homens russos, eles vão descarregar no trator, eu amo. Gente, nem acredito que a gente vai ter o trabalho de descarregar isso aqui, a vãzinha tá pagando topíssimo e eles ainda vão descarregar, você tá doido, só benção, só benção. Ó, o André amarrou, não sei se ele mostrou, né, ele colocou strep aqui, colocou fita, ele colocou as correntes do trailer pra segurar isso daqui, porque querendo não mexe muito, né? Mas, gente, eu não sei se o motor tá funcionando, o que você acha, baby? Então, eu acho que tá, mas... Não parece tá, tipo assim, talvez eles usem só o motor, porque, gente, só vã quebrada, cara, olha ali. Não, a gente não tá entendido lá dentro, galera. De lá dentro eles desmontam tudo, e de, tipo assim, de três vãs eles montam uma só, entendeu? Entendi, entendi, faz sentido. Porque diz o André, quanto que eles pagaram nessa aqui, amor? Quatro mil? Quatro mil e pouco. Aí, aqui, eles conseguem salvar, tipo assim, muita coisa. Ó, esse galão aqui, o motor, a parte de dentro deve tá bem novinha, eu nem entrei dentro da vã, galera, mas deve tá bem novinha. Então, tipo, aqui, aqui, já consegue fazer uma grana boa, só se vender parte, entendeu? Quem dirá, montar outra vã e vender, sei lá, por vinte mil, entendeu? Então, é topíssimo esse negócio. Mas, ó, é só a parte da frente, galera. Ele consegue aproveitar a porta, retrovisor, que tá tudo novinho, ó. Esses emblemas aqui, ó, eles também conseguem vender. Se precisar, essas portinhas, todas as vãs que a gente, que a gente pega praticamente no Copartia EA, falta essa portinha. Então, às vezes, a gente consegue fazer dinheiro com essa portinha aqui. Então, é bem doido. Ó, a porta, aparentemente, bem novinha. É que ela não liga, então a gente não consegue ver quantas milhas, tá? Essas coisas, né? Pega as quebradas, gente, tá? Olha isso. É só, tipo, o warehouse, né? Que é distribuidora, não vem muito cliente aqui, essas coisas tudo. Olha lá, o André vai falar com o cliente. Isso provavelmente vai descarregar. A gente vai abaixar a dojona, é claro, né? A gente tem que descarregar a vã aqui. A gente deixa essa strap aqui pra soltar só a hora que eles levantarem o forklift. Não tá totalmente solta, não, tá? E a gente pega e abaixa a doj quando descarregar. Galera, como que pode? Tá novinha a vã, cara. Olha os bancos. Tá novinha, novinha, ó. É um passenger, tem todos os bancos. As peças quebradas, tá tudo ali, ó. Bumper, essas coisas que o Cobart tem que dar, né? O EA. E olha só, cara, tá novinha, mano. Novinha, novinha, novinha. Tá até com... Nem cheiro ruim tem. E os bancos, ó. Zerados, zerados. Não tem um risco, mano. Tá novinha, mano. Dá pra vender os bancos, se precisar. Ó, tudo que eu mostrei lá, os bancos, as partes dentro, não é original de fábrica, ó. Esse driverage aqui, os caras provavelmente são os que fizeram a adaptação da vã, sabe? De colocar banco, essas coisas. Às vezes eles compraram, tipo, com a vã pelada, assim, dentro, atrás, né? E colocaram todos os bancos e, né? Fizeram tudo certinho, adaptada. Então, olha aqui. Essa empresa aqui que fez. Mas, gente, tá topíssima a vãzinha, velho. Tá com uns batidos, assim, né? Mas, normal. Pros carros que tá, tipo, perda total, né? Que a gente pega nesses leilão de carro batido. E é. A Dojona, tá aqui, ó. Ela tá indo com a quinta roda. A Wesley era fanzaço do Ken Block, ó. Colocou uns adesivos dele aqui. E é isso, galera. O André foi lá, agora, levar o celular pro cara assinar em especial e fazer o cheque. E já, já, eles vêm descarregados. Eita, que a segurança do trabalho chora quando vem isso. Cê tá doido? Olha a situação da forklift lá. E vai que vai. Vamos ver se vai aguentar esse trem aí. Gente do céu. Aí é doido, hein? Aí é muito doido. Meus amigos, olha o piscina desse lugar. É RV, é caminhão. A gente tá abastecendo aqui do racetrack. É um que tem um pilot bem ali na frente, ó. Mas o diesel aqui tá tipo uns 35 centavos mais barato. Então, já viemos pra cá, né? Aqui, ó. O diesel tá 3,95. O André Cito tá dando um... Baradinho, baradinho mesmo. Tá dando um grauzinho ali. Já deu palco. Tá até orfano aqui, ó. E é isso, galera. Tamo aqui em... Chegando em Orlando, a gente tá na Florida Turnpike, que é o que interliga Miami, Orlando e tal. O... Boazinha Entrague, estamos só com a Dodge. E é isso, galera. Esse sol... Tá sol. Tá bem, bem sol. E é isso, gente. Tamo aqui. Lá vai o André. Vou passar assim. Eu sei que é caminhoneiro aqui, ó. Quer dar um talentinho aí, ó. Eu carrego essa mangueira. Aí quando eu tenho essas... Essas aqui, ó. Esse momento é agora no verão. Ó. Eu sempre carrego comigo. É, o André tem essa melhor amiga dele. Aí aqui, ó, galera, ó. Vai lá na frente lá. Olha pra mim. Ó lá. Junto o André e essa mangueirinha dele ali, gente, pra lavar a caminhonete, o homem fica imparável, tá? Ninguém segura. E vocês conhecem como que é o André, né? Um pouco de água sempre na frente aqui, ó. Pra tirar principalmente aqui na Florida. Tem uns bichinhos ali, ó, no radiador. Aqui eu parei muito pra frente, mas eu geralmente eu paro pra trás um pouco e jogo um pouco d'água ali, ó. É, manter ela fresquinha, né, meus amigos? A bicha é bonita. Olha só, que estilosa. Cê tá doido, linda demais. Pezinho lavado, torque lavada. Quadradão laranjado, airbizão aí, ó. Partiu, quinto? Quinto, quinto. Quinto, vó. Vamos hoje no racetrack, galera. É um posto aqui também. A gente quase nem vai nele porque não tem muito pra caminhão. Mas olha só que bonitinho o design dele. Eu peguei pra galera que parece que tá lá do outro lado, que quer mais em conta o diesel. É, tá mais barato. Quase tá 30 centavos, mas baratos? Tá maluco. E o diesel tem procedência, então? É, o diesel tem procedência, que esse é um dos mais importantes, né? Olha aí, ó. Bem bonito aqui por dentro. Vem caro no banheiro. Aqui, ó, galera. Esse posto é legal que ele tem até os sorvetinhos ali, ó. Se você serve na hora, monta. Ó, tem as guloseimas aqui, ó. Olha só. E você consegue se servir. Você mesmo vai ali e paga. É por tamanho que você paga. Olha aqui. Ó. Pequeno é 3,49, 4,99. E assim vai. Maroto. Pega as empanadas que nós pegou. Bruto. A manete aí, ó. Entregue com sucesso. Tá indo um jeito, meus amigos. Olha aí. Bruta, bruta. Tudo certinho, bonitinho. Olha aí. A gente sempre faz a inspeção antes. Olha aqui o adesivinho da hora, igual. Ó, por dentro, bonitinho. Empada. Aqui em cima. Sempre filmo, né, galera. Sempre filmo e tiro foto bastante antes de entregar para o cliente. Ainda mais que esse aqui é do amigo. É, e a voo está entregue. Estamos agora passando esse exato momento da... dentro praticamente da Disney, meus jovens. Vocês estão vendo esse trem aqui, ó. Esse trem é o que vai lá no parque da Disney. Trilho, né? É, esse trilho. E olha os hotelzão da Disney. Eu já trabalhei na construção umas vezes, nos hotéis assim. Então eu sei exatamente como é que é. E olha o ônibusão da Disney, ó. Olha o Mickey. Olha o Mickey Mouse. Olha o Mickey. Então é isso, meus amigos. Vamos seguindo aqui. Agora estamos indo dropar o trailer, fazer a entrega do nosso trailer em Orlando. Por quê, galera? A gente vai fazer uma loucura bem louca, hein? Uma loucura bem louca. Mas a gente vai contar isso na hora que nós dropar o trailer lá, galera. Galera, estamos na avenida aqui da Disney. Olha ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Não dá mais pra mostrar pra vocês, gente. Tinha a torre do Hollywood Studios ali. Mas... Ai, gente. Estava conversando aqui com o André. O André Cito falou que seria muito chato morar na Disney por turista, trânsito, essas coisas. Mas... Ai, igual eu tava falando... Olha aqui o busão. O busão. O busão... Das princesas. Das princesas, entendeu? Eu acho que é tudo tão mágico as placas. Tudo colorido. Eu acho super bonitinho, entendeu? Assim, claro, tem esses perrengues. Lá o pateto. Aonde? Aonde? Ah, do ônibus? Tô falando... Ó, os ônibus é tudo decoradinho. Coisa mais fofa. Então, assim, é tudo muito mágico, assim, entendeu? Eu gosto muito, muito, muito da Disney. O André já é um pouco mais... Não. Entendeu? Ele falou assim, ah, muito turista, muito trânsito. Mas todo lugar tem isso, entendeu? Isso é gosto dos carros, galera. Carros que é da Pixar também. É, que é da Pixar. Mas olha só os busãozinhos, assim, todo mundo feliz. Acho super bonitinho. Eu super moraria, assim. Vamos ver os busãozinhos que tem desenho. Esse daqui não tem. Disney Transporte. Disney Transporte. O próximo. Achei esse aqui tudo Disney Transporte. É, Disney Transporte. Mas, ó, tem um Mickey ali atrás, entendeu? O último, último. Acho que tem algum desenho, hein? Será? Tem não. Tem não. E é isso, galera. Agora só nós elogiando os busãozinhos que tem desenho. Aqui, mas é bonitinho. Tá vendo? Não tem. Super fofo. Agora as placas roxas é legal. É diferenciado. Parece que você tá no cartoon. Sim. Aí, tipo, a gente tava vindo pra cá e a gente viu a torre de Hollywood. Olha lá. A entrada lá, galera. Aqui, ó, Disney. Mickey. Ah, não. Olha lá. A entrada lá. Welcome to Disney. Olha agora. Sai, Bruno. Faz uma marcha. Aí, ó, gente. Muito fofo. Muito, muito fofo. Eu super moraria, assim, nessas condições. Estamos offline, papi. Segue lá. Dá um like. Entendeu? Que é todo máfia, papi. Entendeu? É todo máfia. É, estamos aqui, perto de Orlando, onde fica a nossa... Devinport, onde fica a nossa casa container. Olha aí, ó. E aí, você já tava com saudade? A Vitória não tinha visto ainda depois que voltou do Brasil. A última vez que eu vi ela foi em dezembro. Dezembro, ó, galera. Mas assim, nada mudou, hein, gente. É, nada mudou. Tá parado ainda ali, ó. Está espacionado. De boa. Mas o que eu ia dizer pra vocês, galera? É o seguinte. Pessoal, antes de nós contar, então, a nossa novidade, né? Bem louca. Nossa preservada. O nosso plano. É o seguinte, ó. A gente falou, né? Que futuramente a gente vai fazer a ação. Vai fazer alguma ação do iPhone ou alguma coisa assim. Ou vai fazer camiseta. A gente tá bolando o que nós vamos fazer. Porque é o seguinte. Nós já falamos no outro vídeo, mas a gente vai repetir aqui pra quem não sabe. Ou pra quem não assistiu. Nós agora vamos pro caminhão. Tamo indo atrás aí do caminhão. E a gente vai vender o nosso trailer de carro. E esse trailer, só que o dinheiro do trailer do carro já vai pra pagar o nosso amigo, né? Que emprestou a grana pro caminhão. Só que esse trailer aqui agora, galera, a gente vai trabalhar, arrochar na alta. Cortar na alta, meus amigos. Trabalhar igual um doido. Pra gente poder pagar o caminhão. Porque como é um dinheiro emprestado do nosso amigo, a gente vai pagar o quanto antes possível. Só que, nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo que a gente não é rico, né? É. Entendeu? Então, o que que é... Vocês viram pedindo, ah, casa contêiner, caminhão, caminhão, caminhão de cruiser. Gente, calma. Não estamos ricos ainda. O YouTube não está dando tudo esse dinheiro. É. Galera, ó. A gente vai ser bem honesto pra vocês. O nosso dinheiro, que a gente já ganha um dinheirinho no YouTube. Ó, vamos botar aí 80, 70, 80% vai pro Brunão. Né? É o editor. Que é o nosso editor. Porque a gente não ganha dinheiro, entendeu? Então, e o Brunão mais do que merece esse dinheiro. Porque é ele que edita o nosso canal. Que faz acontecer. Então, não acha que a gente ganha dinheiro, né? Porque a gente não usa o dinheiro ou alguma coisa assim. É porque vai pra edição. No começo, nos primeiros... É. É. Tá salvando pra isso, entendeu? É. E nos primeiros meses, né? Quem pagou foi nós. Nós tiramos do bolso. Entendeu? E não é barata. A edição não é barata, galera. Entendeu? É um bagulho trabalhoso. É, um bagulho trabalhoso, né, Brunão? Aparece aí. Dá um salve aí. Verdade, verdade. Entendeu? Então, galera. É por isso que a gente tá pensando em fazer ação em prol do container. Da casa container. Pra gente poder ter a possibilidade de a gente parar ali uns dias no caminhão. E a gente ter um caixinha pra gente começar a fazer estrutura. Nós mesmos vamos fazer tudo, né, baby? É. Então, a gente quer filmar a gente cortando as janelas, fazendo a estrutura, quais que vai ser os materiais que a gente vai usar. Porque esse projeto também só compensa fazer porque praticamente tudo a gente consegue fazer a gente mesmo. Exatamente. E só compensa se nós for fazer como nossa mão de obra. Claro, a gente vai ter ajuda dos nossos amigos e tal. Mas é isso, galera. Só uma explicação básica. Tá aqui pra quem não conhece essa nossa futura casa container. Ele tá sobre aí um trailer aí de 40 pés. O container tem 40 pés. A gente buscou esses tempos atrás. Foi aqui na Flórida. Plus, a gente tem que arrumar os freios. Que não tá funcionando os freios ainda. A gente pintou. Tem que arrumar a elétrica bonitinha. Deixar bonitinhas as lâmpadas. Olha aí. E o nome do projeto é Álamo. Olha aí, ó. Já temos até logo bonitinho. Olha aqui, ó. Estamos offline. Bruto. E é isso, meus amigos. Era isso que nós tinha pra falar da casa container. A gente vai deixar o contato do rapaz, galera. Quem precisar de estacionamento aqui perto de Orlando. É da Venport, né? Da Venport área. Inclusive, a CDL Master Training tá bem aqui agora. Então, tipo assim... CDL Master Training também. Melhor CDL. Falei, ó, galera. Já falei pras pessoas. A gente não ganha por nada disso, tá, gente? A gente não é comissão. É, galera. A gente não ganha dinheiro por nada disso. Não acha que a gente tá fazendo propaganda. Que as pessoas já acham. Ai, tá fazendo propaganda. Eu sei o quê. De coração. Porque são pessoas boas. Pessoas honestas. Pessoas que em algum momento nos ajudam. E a gente lidou com isso. Foram super pessoas boas. E que, tipo assim... Ah, não é porque a gente tem canal no YouTube. Não é porque a gente é André e Vitória ou whatever. Não. Eles são... Não adianta a gente começar. Exatamente. Então, assim... São pessoas boas. É o Roberto, né? O nome dele. Roberto. Roberto. Ele é lá do sul. Ó, o cara é 10 demais, galera. 10... O dono aqui. Follow me, neném. Follow me. Follow me. Follow me. Galera, e agora a notícia, meus amigos. A notícia, a loucura que a Vitória vão fazer. Então, fiquem ligados aí no próximo vídeo, meus amigos. Que, olha, vai ser uma coisa muito doida. A gente vai gravar tudo pra vocês. Só vamos dar um spoiler aqui, rapidão. É que a gente foi de última hora. Tipo assim, absolutamente última hora. Hoje é tarde. Ó, agora é tarde. A gente tá em Orlando. Não compensa a gente ir pra Tampa e voltar pra Orlando, que a gente precisa estar aqui em Orlando. É. Então, a gente acertou uma vaga aqui com o Roberto. Pra passar o final de semana aqui, é. Pra passar o final de semana aqui, rapidão. O trailer aqui é tipo VaptVupt. É, deixar o trailer de carro aqui, galera. Não o caso. O caso já tá aqui, ó. É o trailer do carro. Por os três dias. Porque amanhã, galera... No videozão, você tá aí. No videozão, ó. A gente vai dar um spoiler, na verdade. Eu vou dizer duas coisas. Que nós vamos cruzar o país de avião. Não é de caminhonete. É, não é de caminhonete. E tem a ver com o caminhão. Então, é isso que... É, já é um spoiler bem direto. É, já é um spoiler bem direto. Mas, fiquem aí, então, no próximo videozão. Vocês vão descobrir aqui o que a gente tá aprontando. Se vai dar certo ou não, nem a gente sabe. Entendeu? É, é sobre. Tamo arriscando aí. Vamos gastar um dinheirinho. Mas, né, estamos na busca. E nos planos de Deus, se for pra ser, vai ser. Então, fica de olho. Se inscreve. Deixa o like. Deixa no comentário aí, galera. O que vocês acham que é? Victoria, o que você recomenda pros seguidores? Eu recomendo vocês deixarem nos comentários. E assistir o próximo video, porque lá a gente vai contar tudo. Então, beleza. Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário. Vai lá no Insta, que no Insta também vai ter um spoiler. A gente vai tá postando também um pouquinho por lá. É. Pra onde, grande conta. Então, próximo video no YouTube e acompanha a gente no Instagram. Estamos. Aplai. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.